O que que eu fazia? Só ficava filmando, não é? Ficava os dois e quatro. Não é? Pra que a gente tá solto? Que nem o que o Henrique falou pra mim. Não serve pra bosta nenhuma, mas... Só serve pra ficar filmando os outros. Entrou só pra ficar olhando só.